Eita meu filho, na Giacomin é assim, tu compra essa linda geladeira 310 litros por apenas 499 reais e ganha esse sextão de compra. Saia da geladeira velha e entre numa novinha, ah, vai entrar num dado, tu já leva ela cheinha. Geladeira 310 litros por 499 reais, com um sextão de compra de graça, tô aqui na Giacomin, jogue a velha fora e venha correndo buscar a sua. Giacomin, sempre pensando em você.